É interessante que o moço grava o programa do Leopoldo quando não tira a barba. Hoje o programa do Leopoldo está essencialmente aqui na casa de Mari Luzi. Eu estou sentado na cama do irmão dela. Vem um burro. E agora eu vou dar a minha opinião sobre dinossauros. Eu acho que é azar. Ele está filmando em pé. Deita. Outro lado. Obrigado. Eu acho que era para o outro lado. É a mesma coisa. Minha opinião sobre os dinossauros. Eu acho que as aves vieram dos dinossauros. Eu não sei se vocês já repararam, mas a galinha parece um veloce rápido. Era o outro lado mesmo. E mais uma vez. O gorro, a gente tem razão. Uma frase que Mari Luzi gosta muito. Diz aqui. Diz aqui. Mari Luzi. Para quem não conhece, esta é Mari Luzi. Ela está querendo derrotar o Batman. Essa aqui ela vai para o YouTube. Aquela outra não vai não, mas essa vai. Então é melhor você não fazer muita moto. Que eu vou botar no YouTube. Enfim. O programa do Leopoldo. Hoje vem deixar uma mensagem. Uma mensagem. Eu quero simplesmente falar algumas palavras. Tijolo, tapioca, pitomba. Obrigado. Até o próximo.